Bom, e já que a gente fala aí sobre as profissões em extinção, as outras que vêm à tona, educação é muito importante na vida de todas as pessoas, mas também requer um certo planejamento financeiro, principalmente por parte dos pais. Exatamente. E aí fica aquela pergunta, será que vale a pena fazer um financiamento da faculdade dos filhos? A partir de que momento é ideal fazer uma poupança para os gastos futuros com educação? Para responder essas e outras questões, a gente recebe aqui o nosso planejador financeiro, Mauro Calil, e vai tirar todas as suas dúvidas para você desde já se planejar com a educação dos seus filhos. Mauro, seja bem-vindo. Bom dia, boa semana a todos. É muito importante pensar já na faculdade do seu filho desde que ele nasce. Então, desde o momento do nascimento, porque muitos pais se preocupam principalmente se, por exemplo, na falta deles, o que os filhos podem fazer. Há algum seguro, por exemplo, alguma coisa do gênero para não deixá-los desamparados num momento, numa fatalidade? Tem sim. Você pode fazer um seguro de vida, que vai dar uma injeção de dinheiro naquela família na falta do pai ou da mãe, ou dos dois, cujo beneficiário é a criança, as duas crianças, enfim, um avô, uma avó, um tutor legal. E isso é perfeito. Não vai ter imposto de renda, não vai ter nada. Aquele seguro é simplesmente, o montante é passado para a criança, que vai segurar até por algum período. Agora, se aquele valor vai ser suficiente ou não, isso sempre é uma incógnita, mas é melhor do que nada. E seguro a gente faz. Seguro não é investimento, né, gente? Seguro a gente faz para não usar. É uma necessidade. É, entendeu? Então, principalmente casais que têm uma dívida longa, por exemplo, com um apartamento, não pouparam nada para a faculdade dos filhos, vale a pena ter um seguro aí, porque na ausência dos pais, as crianças, adolescentes, enfim, quem quer que seja, qual seja a idade, vai ter algum apoio financeiro na hora para se sustentar até que tenha condições de trabalhar. Mauro, você está falando sobre poupar para a educação dos filhos. Eu me lembro que quando era criança, bem pequenininho, mas isso é algo que acho que todo mundo guarda, talvez você também. Vinha aquele dinheirinho de bom princípio que o vô e vó davam no final do ano, sabe? Ou então na entrada do ano novo. E dizia assim, ah, é para você economizar, fazer uma poupança para o seu estudo lá na frente. De fato, existe essa questão? É algo viável? Desde cedo, desde que a criança nasce, desde que ela vai se tornando, então, pré-adolescente, os pais começam a ensiná-la a economizar para os estudos ou eles mesmos criarem uma poupança. Poupança, aliás, é um investimento bom para se guardar dinheiro para a faculdade? Vamos lá, por partes. Então, sim, é importante que você, como pai, como mãe, reserve, separe algum dinheirinho para colocar em alguma aplicação financeira para os estudos no futuro, ok? A cadeirinha de poupança é um péssimo lugar. Péssimo. Péssimo. Então, todo mundo faz errado. Faz. É melhor do que nada, mas é ruim, como aplicação financeira. Ah, o que seria melhor do que isso? Você tem os fundos DI, que rendem mais do que a caneta de poupança e são acessíveis aí com quantias pequenas, R$ 100,00. Nossa. E você tem o Tesouro Direto, que é um pouquinho mais complicado, mas também rende basicamente a mesma coisa que o fundo DI, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí dependendo do fundo, tá? E que você também acessa com quantias pequenas, R$ 30, R$ 50, R$ 100,00, tá? O que é importante nesse processo? Quando a gente vai investir, a gente tem dinheiro, tempo e rentabilidade. O dinheiro é você que coloca, tá? R$ 100,00 por mês, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 50,00, o que é que seja. A rentabilidade é aplicação financeira, por isso que a poupança é ruim, tá? Então, escolha ou um fundo DI ou o Tesouro Direto, que fica melhor. E em terceiro lugar, o tempo, é da criança. Ninguém tem mais tempo do que a criança. Quanto mais cedo guardar, melhor. Mais fácil. E olha só que interessante, eu atendo muitos médicos, né? E teve um casal há algum tempo atrás, coisa de seis meses atrás, minto, pouquinho antes até, uns dez meses atrás, eles que estavam querendo mudar os filhos de escola. Porque medicina é um curso difícil de entrar. E eles, os dois são médicos, e falaram, meu, essas crianças, eles vão ter que estudar muito para passar na medicina. Já estavam, né? Bom, médico vai ser médico, filho de médico e tal. E falaram, poxa, Mauro, a escola ficou um absurdo. E escola aqui em São Paulo, vocês sabem que, né? E eles estavam gastando, no conjunto lá das crianças, mais de oito mil reais por mês em escola. Crianças, né? Crianças ainda. E aí eu fiz um questionamento para eles, mas vocês sabem se seus filhos vão querer a faculdade de medicina? É uma boa pergunta. E se lá na frente, eles quiserem, de repente, sei lá, fazer marketing, fazer... Comunicação. É, comunicação ou gastronomia, né? Então, a gente fez uma conta inversa e falou assim, ó, se você tirar dessa escola cara para essa escola mais barata, vocês economizam tanto e por criança vocês terão 350 mil reais lá no futuro, né? Que dá para fazer o que quiser, inclusive um ano de cursinho se for a escolha para medicina. E um ano de cursinho não atrapalha ninguém. Exato. Então, esse é o ponto, né? É você verificar que no tempo você tem algo que não se recupera, né? Porque é tempo, dinheiro você recupera, mas tempo você não recupera. Por falar em tempo, supondo que o adolescente tem entrado, então, numa universidade que não foi pública, uma universidade particular e aí são oferecidas aquelas linhas de crédito, por exemplo, financiamento estudantil. Vale a pena adotar uma ação como essa, entrar num financiamento como esse, Mauro? Deixa eu complementar só para você aproveitar, porque depois que ele sai da faculdade... Ainda há dívida. Ainda há dívida. E às vezes ele não consegue emprego de imediato. Como resolver esse embrólio? Então, aqui a questão é a seguinte, é o curso, empregabilidade e dívida, tá? Existem cursos como o de medicina que você está empregado quando você está fazendo faculdade, entendeu? E hoje o piso salarial de um médico é de 10 mil reais por conta do Mais Médicos. Quer dizer, qualquer médico consegue uma renda de 10 mil reais, tá? Então, é tranquilo para alguém que está fazendo medicina, entrar nesse financiamento e depois pagar. Agora, para alguém que está fazendo, por exemplo, comunicação, você não encontra... Jornalismo, por exemplo. Não encontra um salário elevado, muito rápido e a sua empregabilidade não é tão vasta, não é tão fácil, né? Então, tem que pensar duas vezes, né? E aí toda a área de humanas a gente precisa ver. No caso de direito, por exemplo, não é um curso muito caro, dependendo da faculdade, mas você pode... Aí a gente está no intermediário entre o jornalismo que vocês citaram e o curso de medicina que eu citei, tá? Vamos lá, na área de direito. Na área de direito, a pessoa consegue fazer uma renda num espaço médio, tá? E uma renda interessante, ok? Então, pode ser que valha a pena. O que ela não pode? É ter uma dívida muito grande e impagável, tá? Quando sai da faculdade. Porque quando você sai da faculdade e você tem um período lá, dependendo da linha de financiamento, de um, dois anos no máximo, que você vai ter que começar a pagar e aí não tem jeito. Chororô. Então, nesse aspecto, verifique a empregabilidade que o curso te dá, o tamanho dessa dívida, se ela é compatível com o salário inicial da carreira. Maravilha. Mais dicas? Academiadodinheiro.com.br, mande o seu recado por lá e a gente atende em tudo que for possível. Obrigada, Mauro. Até a próxima. Até tudo. Obrigado, Mauro. Boa semana a todos. Obrigada. Para você também. Até semana que vem. Tchau.